Hello everyone! Olá pessoal do Conservatório Digital. Eu estou hoje em Aberdeen, na Escócia. Está um frio aqui. Eu acho que uns 5 graus ou 4 graus. A semana passada estava nevando aqui. Bom, agora eu vim para falar com vocês. Estou recebendo muitos e muitos e-mails e mensagens para o Conservatório Digital com uma dúvida. A pessoa sempre pergunta, será que com o material de vocês, com o que vocês têm em aula, eu vou aprender realmente a tocar meu instrumento ou a cantar? Muita gente tem essa dúvida. Muitas pessoas têm essa dúvida. Mas antes de eu falar para vocês sobre isso, eu quero contar uma pequena história que aconteceu comigo em Aberdeen, que aconteceu aqui. Desde quando eu vim da Holanda, eu vim de Amsterdã para cá, para a Escócia, em Aberdeen, me aconteceu um negócio. Chegamos no aeroporto, eu e minha esposa na Holanda, e de repente ela começou a passar mal. Eu acho que pelo café da manhã ela comeu alguma coisa que não fez bem e acabou passando mal e começou a vomitar. E eu despachei as malas. A gente acabou perdendo o voo para a Escócia. E eu liguei para o Brasil para ver se eles resolveriam isso e ninguém resolveu. Eu falei, olha, você perdeu o voo, vai ter que comprar um voo novo e vai ter que comprar também um outro de volta para o Brasil. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu fui lá no transfer e aí eu procurei a pessoa para comprar um novo ticket, uma nova passagem para ir para a Escócia e depois voltar para o Brasil. E ela falou, mas é muito caro isso daí. Eu falei, mas quanto que eu vou pagar? Ela falou assim, olha, é extremamente caro. Eu acredito, eu nem fui olhar, mas eu acredito que esse extremamente caro seria entre 8 mil reais e 10 mil reais, que daria umas 2 mil libras ou 2 mil euros. Não sei, eu nem perguntei. O fato é que eu contei que minha esposa passou mal, ficou doente e aí o que ela fez? Ela acabou dando para a gente uma nova passagem para a gente ir para a Escócia e depois voltar para o Brasil. Olha isso, o primeiro milagre que aconteceu na nossa vida. Depois, chegando na Escócia, a gente foi pegar a bolsa, as bolsas e estava faltando uma mala, estava faltando uma bolsa nossa. Eu falei, nossa, mas como que eu vou fazer? Aí eu fui no departamento lá de bagagens e reclamei que estava faltando uma bolsa, foi extraviada e eles anotaram lá, diz que queriam encontrar a minha bolsa. Quando eu cheguei no ônibus para ir para o hotel, a gente pegou, foi olhar no bolso e eu lembrei que eu tinha esquecido todas as libras esterlinas, todo o dinheiro que eu trouxe, esquecido dentro da blusa que estava na mala que foi extraviada. E aí o que eu vou fazer agora? Eu tinha 20 euros no bolso, eu peguei, fui trocar euros por libras e consegui pegar o ônibus para ir para o hotel. Só que todo o meu dinheiro estava na mala. Como que eu ia fazer agora para sair de Aberdeen para Edimburgo, depois voltar para a Holanda, depois voltar para o Brasil? Quando eu estava no ônibus, que eu consegui trocar alguns euros para ir para o hotel, o hotel me liga e diz que houve uma tempestade de neve e o hotel estava interditado. Era de manhã e eles disseram que talvez encontrariam somente um hotel à noite. Isto é, eu estava sem dinheiro, um frio quase nevando e estava sem condições alguma de estar em algum lugar e não sabia quando conseguiram o hotel e sem a minha mala. E vocês imaginam, a mala seria entregue no hotel que foi cancelado e eu não sabia para onde eu iria e todo o dinheiro estava na minha mala. Impressionante isso, né? O que fazer? Depois de algum tempo, já chegando em Aberdeen, a pessoa me ligou de novo e falou que conseguiu um novo hotel no centro da cidade. E eu peguei de pronto, coloquei o novo endereço para entregarem a mala. Mas até aí eu estava rezando porque eu não sabia se o dinheiro estava lá ou se alguém abriu minha mala e pegou dinheiro e extraviou de propósito, não sei. O fato é que depois de um dia eles entregaram a minha mala no hotel novo, eu abri e o dinheiro estava todo lá. Agora eu falo para você, voltando naquela história lá que as pessoas perguntam se vai conseguir a tocar algum instrumento ou a cantar no conservatório digital. Agora eu te digo uma coisa, tudo isso que aconteceu comigo, muitas coisas dependeram de mim e muitas coisas dependeram de outros. Por exemplo, para chegar atrasado, perder o voo, minha mulher ter passado mal, isso daí dependeu de nós. Por quê? Porque a gente poderia ter chego quatro horas mais cedo no aeroporto, ela poderia ter passado mal, mas ter ido mais rápido para a gente não perder o voo, isso dependeu da gente. E quando a gente dependeu de outras pessoas? Quando disseram que não tinha mais jeito, a gente tinha que comprar outra passagem. E no momento eu não sabia que o dinheiro estava na mala que já tinha sido despachada, então eu não sabia que eu estava completamente sem dinheiro ali. Eu dependia de outras pessoas para resolver o meu problema, que foi o fato da mulher que conseguiu as passagens para nós. Agora eu digo o seguinte, nós temos a melhor ferramenta do Brasil para ensino da música. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora resta eu saber se você está fazendo a sua parte, se você está estudando música. Então se você quer chegar a um objetivo, quer atingir um objetivo, realizar o seu sonho, você tem que fazer a sua parte. Então não pergunte se a ferramenta vai te ensinar a música. Se você não fizer a sua parte, nunca você vai aprender. Então estude, aprenda e confie em você. Tenha fé como eu tive fé e as coisas foram resolvidas. Um grande beijo no coração. Tchau!